Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais, já sabem, metem like, subscrevam, comentem aí à vontade pessoal. Hoje vou ali à Tech Dynamics, vou ali colocar umas velas, ok? Vocês como sabem, quando eu fiz a eletronica no carro, as velas que eu tenho aqui montadas, que é do Audi RS7, já não estavam muito boas. Eu devo ter estragado as velas porque andei há algum tempo com o carro desafinado. E isso fez-me estragar as velas, pelo que eu penso, penso que seja isso. E então, agora vou meter umas velas, vou meter umas NGK, ok? A referência vai estar aí na descrição, se vocês quiserem ver que tipo de velas é isso. E a ver se o carro faz mais uns cavalinhos. Eu já estou contente com o carro assim, mas se fizer mais cavalos a gente aceita, né? Por isso pessoal, fiquem por aí, vamos lá ver se o carro começa a mandar uns tiros bacanas. Fica bem. Pessoal, estou aqui pela Margem Sul, já deixei o carro ali na Tech Dynamics, dá-me a ver que magia é que eles fazem ali. Vamos meter umas velinhas novas, a ver se aquilo faz mais uma cavalagenzinha extra. A seguir já vos vou mostrar depois o carro no Dyno e tal, a ver se melhorou ou piorou, vamos lá ver o que é que sai daí. Pessoal, só que viemos a Setúbal, vamos comer aqui um chocinho aqui frito. Tudo bem. Vamos lá nos alimentarmos para ver se o GTI hoje traz-nos alguma surpresa. Pessoal, acabamos de chegar ao Arquia Tech Dynamics, para ligar-me a dizer que o carro já estava pronto. Eles vão meter o carro no rolo a ver se isto melhorou, se não melhorou, se deu para dar mais uns pozinhos ou não. Pessoal, fiquem aí, a ver se fica um gando da bagaça, que é isso que a gente quer, né? Fiquem bem, beijão aí, 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 né? Tchau, tchau. 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 em altas está muito, muito melhor, já sabem pessoal, qualquer coisa, se tiverem um carro como este, se quiserem dar um toquezinho, é a casa que eu recomendo, TecDynamics, foi a casa que eu fiz, muita gente me perguntou porque é que eu não fiz o carro na Repro Power, eu não fiz o carro na Repro Power porque quando eu conheci o Ivo, eu já tinha a Repro no carro, eu faço os vídeos e se é só passar de algum tempo é que eu lanço os vídeos, demora sempre algum tempo a editar e vou sempre lançando só pelo menos um por semana, às vezes mando dois, mas normalmente é só um por um, e uma coisa que eu fiquei também de pé atrás, foi a Repro Power ser muito longe, sempre que eu precisasse de afinar ou fazer alguma coisa, ir de Lisboa para o Porto, não é fácil, é só isso, a Repro Power também pelo que eu vi, excelente casa, bastante boas condições, o Ivo tratou-me também bastante bem, tudo bem, só que eu já tinha Repro, mais uma coisa pessoal, claro que a cavalagem é sempre diferente quando a gente mete noutros bancos, claro que na VagSpeed fez um X de cavalagem e aqui na TecDynamics faz outro tipo, se calhar aqui fez 397 e se eu for medir na VagSpeed, a VagSpeed faz 410, porque os bancos não são todos iguais e a nível de respiração, aquelas ventoinhas que eles metem à frente do carro, eu acho que na VagSpeed é maior, por isso deixa o carro mais frio, como deixa o carro mais frio faz mais cavalagem, mas pronto, eu também vou medir o carro também na VagSpeed para saber mesmo, quanto é que é mesmo o final, e vai haver mais um Dinozinho, não é pressa, quando for lá medir, gente, metem um videozinho para vocês verem pessoal, e pronto pessoal, é por tudo, espero que tenham gostado mais do Dinozinho, também vem mais novidados, vem sempre novidados novos, fiquem em ver o canal, e pronto pessoal, e quem vai?